Que que é isso? Olha só. Que é isso? Que é isso? Que é isso? O que que é isso? O que foi isso? O que que é isso, cara? O que que é isso? Desculpa, Faro, é que eu precisava quebrar o gelo antes de conhecer as garotas. Você entrou, pegou o gelo e tacou no chão, por que que você fez isso? Eu precisava quebrar o gelo antes de conhecer as garotas. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Caralho. Porra, Beltrão, foi mal. Irmão, desculpa, irmão. Que viagem é essa, velho? É. Ah, eu perdi. Quanta gente pensa que não pode piorar. Leva, leva embora. Leva. Leva embora! Como?